Música Senta, canal Música Ai, graças a Deus Graças a Deus Na intenção de levantar uma grana vendendo brigadeiros Partimos em direção a Raial do Cabo Mas não sabíamos o que estava por vir Chegamos no Caribe Eba! Eba! É pra praia do Caribe Raial do Caribe Raial do Cabo Raial do Cabo Aqui que é o mirante Aí era o mirante E assim que chegamos Fomos visitar as belas paisagens Que só tínhamos visto pela internet E esse daí é o Mirante da Prainha A primeira praia que você avista Quando chega em Arraial Pra gente esse mar azulzinho Era uma promessa de que tudo iria fluir muito bem Nesses dias que passaríamos em Arraial do Cabo Depois de conferir o movimento Fomos pra casa preparar os brigadeiros E nesse dia conseguimos vender a metade do que o Rafa preparou E curtimos o pôr do sol na Praia Grande Dá até pra ouvir o tsss do sol na água Salve, salve família Eu tô aqui na Prainha Na Arraial do Cabo E vim vender os brigadeiros da nossa vida na van Ontem o Rafa fez 16 caixinhas De brigadeiro Vendi no final da tarde 8 E vim agora cedo de manhã Na Prainha Vender as outras 8 caixinhas Que faltavam Então vamos lá Vamos ver como vai ser hoje Ó o bizu, galera Faltando 3 caixinhas pra acabar Já já eu volto pra casa E tá aqui, família Todos os brigadeiros vendidos Bora voltar pra casa Buscar a criançada pra brincar na praia agora Se você chegou a Arraial do Cabo de Motorhome Na Prainha Existe esse parque aqui, ó Parque Público Hermes Barcelos Que tem um estacionamento Esses portões ficam abertos Olha, aqui fica aberto O tempo todo Tem esse estacionamento enorme aqui Tem banheiro Tem como descarregar o porta-pote Tem como pegar água E abastecer a caixa d'água Aqui é uma boa opção Pra se ficar Pra estacionar o Motorhome De graça Em Arraial do Cabo Foca nesse barquinho aí Que o Kalel tá brincando Depois vocês vão ver Como que ficou E o parquinho então Ficou sem condições O Kalel tá aqui embaixo, filha Duas e meia da manhã O Rafa me acorda Pra tirar o Kalel Da cama Que havíamos montado No banco da frente Estávamos no meio De uma inundação A água subia muito rápido E precisávamos tirar O quanto antes A frida dali Foi desesperador Ele teve que dirigir Com a tampa do motor aberto A água espirrando Por toda a cabine Ele ficou encharcado De água suja Sem contar a fumaça Que também já tinha invadido O carro inteiro Senta, Kalel Ai, graças a Deus Graças a Deus Aqui a casa Toda revirada Eu quero tirar Deixa eu desligar o juntor Papai Olha aí, ó, galera Arraial do Cabo Nem sei que dia que é hoje Hoje é dia 28, né? 26 Não, 27 É 27? 27 Acho que é dia 27, mano De novembro Aí, ó Essa é 27 Olha a paradinha Lotado de água Todo dia Esse é o arraial do Cabo Que a internet não mostra, ó E eu estava dormindo ali, ó Do lado do parque Ontem à noite Madrugada Dentro Três horas da manhã Acordei com Sei lá Porque que eu acordei Olhei pra fora A água estava Batendo na porta Do motorhome já É o outro lado da moeda É o outro lado de arraial Isso mesmo Aí a lagoa E a lagoa Como não está Ninguém Eu nunca imaginei isso aqui Eu nunca vi Nunca vi falar Você já ouviu falar disso? Eu não Nunca vi não Cara Você vê arraial Lindão Bonitão Aí, ó Isso ninguém mostra na internet Tá tudo azul Águinha azul Linda Perfeito Aí, ó Aí, ó Inacreditável Não é Porque eu estou vendo, né Agora eu estou crendo Mas ninguém Nunca me falou Sobre arraial do cabo Dessa forma A gente vê na internet Aí, muito vídeo Bom Bonito Passeio de barco De lancha Coisa linda Eu estava exatamente Na frente desse prédio aqui Azul e branco Do lado de lá Com o motorrom parado lá, ó E três horas da manhã Estava chovendo Na noite normal Mas três horas da manhã Eu acordei Olhei pra fora Bateu um desespero Falei Pri Tira o calhãozinho da cama E vamos embora Que o negócio está feio Quando eu abri a tampa do motor A água já estava Tomada o motor Eu tive que abrir a tampa do Na entrada do ar ali Que puxa o ar pra dentro do motor Pra não entrar água no motor Tirei a tampa do filtro Liguei ele Sem filtro de ar Aí que eu consegui ligar o carro E sair correndo Mas foi desesperador, galera Desesperador mesmo Arraial Que ninguém mostra Olha aí Garagem dos prédios aí, ó Cheia d'água Olha que loucura Aquela casinha da esquina Aqui, ó galera Olha que loucura Esse prédio aqui Ele tem uma garagem submersa Ele tem uma garagem subterrânea E tá submerso, meu Submersa a garagem do prédio Olha isso Água dentro Lá embaixo As vagas de garagem ali Embaixo Agora são nove horas da manhã E a água aqui, ó Tá difícil baixar Muita água ainda Muito Olha que essa casa aqui, ó Caramba Entrou água dentro Tudo Quintal Cheio d'água Sem condição Prainha Arraial do Cabo Olha a situação, pessoal Olha a situação aí, ó Pessoal tirando água dentro do carro Muito carro lotado Essa aqui é a rua que a gente tava dormindo ontem De madrugada Madrugada A água começou a subir muito rápido Foi difícil, ó E a gente tava bem na ponta Lá no final No lugar mais Que a água mais subiu, na verdade Lugar mais baixo Inacreditável Muito carro debaixo d'água Isso aqui Ainda que a água já estourou lá na Lá na prainha, na verdade Tem uma saída lá Já estourou lá Que eu filmei E a água já baixou muito aqui Mas Ainda tá muito alta a água aqui Impossível passar de carro Olha aqui, ó Tô chegando aqui Aonde me parece que a água estoura aqui, ó Aquela saída enchente que tá ali Que a gente quase ficou preso Quase não O carro Inclusive entrou água dentro do carro Pô, que terrível Já tem que achar alguma coisa pra lá Vá ali, não sei Fazer alguma coisa Olha aí, pessoal Aqui é prainha Praia dos Anjos Diz que tá pior que aqui ainda Mas olha isso aqui A força da água Eu nem sabia que existia Esse Essa tubulação de águas pluviais Aqui, ó Mas de pluvial agora Já não tem mais nada Agora O esgotão tomou conta Olha aí, ó Que tristeza ver o mar desse jeito, hein Cheiro forte pra caramba da água Simplicado Aí gravando o vídeo aqui da prainha Em Arraial do Cabo Todo mundo conhece aqui Arraial do Cabo Que é o carinho brasileiro Pelas suas águas serem muito transparentes Inclusive ontem A gente tava aqui na praia E o sol tava legal Tava incrível a água mesmo Transparente Muito limpa Porém algumas horas de chuva na madrugada Alguns pontos de alagamento na cidade E aí toda a água escoa pra cá, ó E dizem que eu não consigo passar pro lado de lá Porque tá tudo cheio da água Não tem condição de sair de onde a gente tá E o pessoal fala que na Praia dos Anjos Lá que tem um valão E a prefeitura é obrigada a abrir esse valão Pra expor a água da cidade E aí dizem que a Praia dos Anjos fica Esgoto total, pessoal Olha aí Arraial do Cabo como você nunca viu Chegamos aqui na Praia dos Anjos Um dia nubladão Depois daquela chuva Aquela loucura toda De alagamento pela cidade Daí chegam os donos dos barcos Para contabilizar os estragos Que não foram poucos Vimos muitas famílias Amigos Pessoas drenando os barcos Retirando os motores Os destroços E isso no início da temporada Eles estavam se preparando Para receber os turistas Do final de ano Aí, gente Esse aqui é o Parque Público Hermes Barcelos Que eu filmei indicando Falando pra vir estacionar Olha lá o O ônibus lá na água Olha aqui O parquinho O parquinho Onde as crianças Brincaram Esses dias Está submerso Uma tristeza, gente Barquinho lá Que aqui O Kalel Estavam brincando Depois disso Ainda ficamos Mais uns três dias Na cidade Mas Sempre chovendo Então Decidimos que seria melhor Continuar Seguir viagem E quem sabe Numa outra oportunidade Conhecer Arraial do Cabo Como vemos na internet Qual é a nossa situação aqui, Capitão? Não sabemos Esse daqui é o nosso Filtro de ar Filtro de ar Está Encharcado Tive que tirar o filtro de ar Ontem Para poder ligar E a água Estava dando Até aqui Aí eu abri a tampa Aqui para cima Arranquei O filtro Abri Deixei isso aqui aberto Fui tomando banho Até sair da água E foi o que nos salvou Se não Teríamos Submergido O que salvou No momento Agora vamos ver O que vai salvar Do motor Tem o Cat no ar Aqui na torcida Cat Você vai ter que sair Daí Cat 40 menos Vamos ver O que vai dar Isso que Caramba Tá bom O barulho é daqui Está pronto Guerreira Essa é guerreira Para o alto Para o alto E avante Vamos família Deu bom É Agora é um Tchau arraial Tchau arraial Até um dia Quem sabe Sem chuva Por favor Tempo ruim Não dá um Pessoal